Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. O vídeo é informativo e é um vídeo de inauguração do smartphone Galaxy Note 10+, que tem 12GB de memória RAM. Eu tô testando, mas eu já tinha feito o vídeo quando eu fiz o cadastro no Samsung Pay e lá tem uma conta digital também, que eu fiz também. Só que por uma questão de segurança, o aplicativo eu gravei, mas só saiu a voz, ficou tudo escuro nas partes que eu mostrava a vocês, eu abri nessa conta lá do Samsung Pay. Então eu decidi não postar o vídeo. Eu vou fazer, eu tô falando aqui porque eu tô fazendo do AMI e estou só falando para vocês entenderem que tem alguns aplicativos que não permitem a gente filmar dentro. Então o vídeo tá ramassa, eu mostrei toda essa conta digital junto com a Samsung Pay, mas infelizmente não vou poder postar, porque a maior parte do vídeo você só vai escutar a minha voz, porque o próprio aplicativo não permite gravar dentro dele. Então, já que eu tô fazendo esse informativo do AMI, ele tá atualizando aqui para algumas mudanças nele, né? Chegou o cartão pré AMI, sem anuidade ou mensalidade para você. Tô esperando o meu ainda. Você aproveita ainda mais das vantagens da AMI. Atualize o app agora mesmo, peça o seu cartão e receba em sua casa. Aproveitamos para fazer algumas melhorias no app. Vem ver, né? Que o aplicativo deles é muito bom. Tô aguardando o meu cartão AMI, tá? Então tô aguardando. Por causa da greve dos correios, meu cartão não chegou. Tô aqui, ó, aguardando o meu cartão, mas os correios em greve. Aí não recebi meu cartão da AMI, não recebi meu cartão do Mercado Pago, não recebi meu cartão do Banco do Brasil. Tudo atrasou. Exatamente por causa da greve. Então é isso. Mas eu aproveitei para fazer o vídeo. Ele atualizou o aplicativo. O aplicativo ganha novidades, né? Então eu fiz por causa disso que eu fiz a conta da Samsung, mas não pude mostrar porque metade do vídeo ficou só a voz, a tela escura. Porque ele não permite, o aplicativo da Samsung não permite, quando você tá abrindo a conta, mostrar nada nele em superposição de tela por uma questão de segurança. E essa carteira é muito famosa aqui. Faça vocês que é muito bom. Retirar, depositar dinheiro, transferir para a conta exames, juntos somos mais sólidos, doações, cartão pré-pago, qualquer um que tiver pode pedir o cartão. Melhores cashbacks, muito bom. É recarga de celular, ele já faz muita coisa, tá vendo? GIF cards, jogos, empréstimo, Spotify. Tem muita gente que gosta, que compra música. Serviços. Vender com a Amel, muito bom também. O meu Amel Plus. Pagamentos de contas, muito bom também. Pagamentos nas lojas americanas. Uber pré-pago. Cartão de transporte. Passagens rodoviárias. Ingressos. Cabif. Deve ser um tipo desse, tipo 99, tipo Uber. Bike do Itaú, até aqui, ó. As bikes do Itaú, você pode pagar por aqui. E Ami Cupons. Bazar. Ao vivo. Pela vida. Doutor consulta. Que você também pode ter desconto em consultas particular. Teste de Covid. Também tem aqui, ó. Você pode comprar o teste de Covid. E posto. Petrobras. A Ami é cheia de coisas. Muito bom. Então é isso. Eu tinha feito um outro vídeo bem interessante. Mas não pude postar. Porque mais da metade do vídeo ficou escudo só com minha voz. Porque o aplicativo não permitiu fazer superposição de tela. Então vai aqui a atualização da Ami, né? Que é um vídeo informativo informando isso. E também para testar como está funcionando com o novo smartphone com som estéreo, né? E com uma resolução muito melhor. Vamos ver como é que vai ficar no canal. Eu sei que vai ser legal. E vocês comentam aí se o som melhorou ou não. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser comprar algum produto do PagBank. Alguma máquina. Eu deixo os links com todas as máquinas. Moderninha Smart. Com câmera na frente. Com câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android. A conta PagBank nela. Tudo nela. É uma máquina incrível. Moderninha X a mesma coisa. E ela tem impressora. São seis máquinas do PagBank. Do Mercado Pago. São quatro máquinas. Mercado Pago. PagSmart. Também eu deixo lá no canal. Quem quiser. É só acessar os links. E executar sua compra. Ela é 4G. Android. Vem com carregador de mesa. Carregador portátil. Imprime bem. NFC sensível. E lá. No próprio nome. Quando você clica lá. E aparece as outras três máquinas. Está a Mercado Pago Pro. Mercado Pago Mini Chip. Que tem o... Ela também tem o chip de internet. E a outra. Mini Chip. Que ela não tem. Precisa do celular. Todas estão lá. Você escolhe o que você quiser. E compra com desconto no meu perfil. Obrigado a todos que compram as máquinas no meu perfil. Muito grato. Se inscrevam no canal. Dê um joinha. Estamos juntos. Tchau, tchau a todos. E agora que a partir de agora. É a evolução com os vídeos. Com uma qualidade muito grande. Com o Galaxy Note 10+. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau a todos.